Bom, pessoal, vamos começar aí. Quero que todos sejam bem-vindos ao nosso treinamento de produto ACMOS. Hoje vamos para a linha Wellness. Mas, como a gente já tinha falado, a ACMOS está internacionalizando os nomes, né? É nome em francês, é nome em inglês. Isso é porque a gente quer expandir para o mundo inteiro e não só aqui para o Brasil. Já estamos conseguindo expandir para a nossa América do Sul e vamos mais longe ainda, tá certo? Ó, essas imagens que vocês estão vendo são a parte de frente do rótulo, tá, pessoal? Então, cada um tem uma cor, né? Aí, cada um tem o seu nome, né? Então, apresentando para vocês, nós temos na nossa linha Wellness. No Sugar, depois eu vou falar de um por um. O nosso Right Now, que a gente já conhece. Relaxed, né? O nosso Detoxify, que a gente também já conhece. Bladder, lançamento. Strong Heart, lançamento. E o nosso Drink Lacks repaginado, tá, gente? Então, vamos. Esses são os produtos da linha Wellness. Se familiarizem com esse nome. Então, mostrando aí um pouquinho, né? Não me gabando. Menos 8 quilos. Estamos a caminho dos 10 até o Evolution. Com certeza. Isso é certeza que vai ser menos 10, certo? É, para quem não me conhece, essa sou eu com 71 quilos, certo? Agora com 63. Uma diferença boa, né, pessoal? Olha lá, ó. Dieta, exercício, produtos Acmes. Não tem outra receita, entendeu? É receitinha de bolo básica, gente. Ó, não foi fácil, mas também não foi difícil, certo? Foi... Eu emagreci tranquilamente, tá, pessoal? Falando só um pouquinho de mim aí. Mas vamos lá. Wellness. Wellness. Wellness, na tradução do inglês, quer dizer bem-estar. Então, a sua saúde importa para você? Faça essa pergunta para você. Faça essa pergunta para a pessoa que está do seu lado. A sua saúde importa para você? Sim. Nós da Acmos lançamos a linha Wellness, que coloca os produtos mais modernos no mercado. Ó, produtos funcionais, certo? São produtos que beneficiam a saúde, além de ter suas funções nutricionais básicas. O que que são? Vitaminas, proteínas, aminoácidos, que são essenciais para o nosso, vamos dizer assim, funcionamento adequado do nosso organismo, certo? Os produtos funcionais, eles podem reduzir o risco de doenças crônicas degenerativas, como câncer, diabetes, certo? Vamos dizer, arteriosclerose, que é doenças do coração, entre outras. Se eu ficar aqui falando, são muitas doenças, né? E, além de proteger você contra essas doenças, prevenir, na verdade, né? Que é melhor prevenir do que remediar. Você está aí ingerindo um punhado de vitaminas e minerais, vitaminas, né? Que a gente precisa para o nosso organismo. Então, essa é a nossa linha Wellness, né? Então, agora você vai ter motivos de sobra para estar consumindo essa linha maravilhosa. Vamos por lá. Vamos falando de um por um. No sugar. Gente, em inglês. No, não, sugar, açúcar. Então, é sem açúcar, certo? O que que vem ser um no sugar? Vou passar aqui para vocês lerem melhor, ter uma visualização melhor. O que que ele é? O no sugar é um suplemento à base de picolinato de cromo. Gente, o cromo é muito importante para o nosso metabolismo. Ele participa das funções hormonais, principalmente, também, vamos dizer assim, da tireoide. Porque a tireoide, ela engloba outros minerais, certo? E o que acontece? Qual que é a principal funcionalidade do no sugar? Tem várias, gente. Mas a principal. Combater o diabetes, certo? É aquele diabetes adquirido. Quem tem aquela diabetes que você já, vamos dizer, já nasce com intolerância à insulina, também pode estar consumindo esse produto. Mas, como eu falei, ele é um produto para prevenção, certo? Então, ele melhora o metabolismo do carboidrato, né? Que na diabetes, o que é nada mais, nada menos é o corpo fica, como fala, resistente à insulina. A insulina é um hormônio, na verdade, excretado pelo pâncreas, que quebra o carboidrato que faz a gente ingerir. O que acontece? O corpo não tem essa insulina ou fica deficiente na produção e o açúcar fica circulando no sangue, certo? Então, isso vem a ser a diabetes adquirida, né? Então, o que acontece? O cromo, ele, né, ele auxilia o organismo a utilizar a insulina, certo? Que é um hormônio, como eu falei, que é excretado pelo pâncreas, que transfere o açúcar do sangue, né? Que, no caso, é a glicose que está circulando, para as células. Aí, ele é usado como combustível, certo? Então, quando tem cromo suficiente, o corpo utiliza a insulina de forma eficiente e mantém os níveis de glicose normais no sangue. Então, por isso, o cromo é tão importante. Só que o cromo, ele não é tão encontrado em alimentos, né? Só encontra ele em frutos do mar, né? Eu mesma, aqui no centro-oeste, não tenho mar perto de mim, certo? Então, eu tenho camarão, camarão de cativeiro, certo? Eu não tenho uma lagosta ou qualquer outro fruto do mar, um siri, um caranguejo, que contém esse cromo. Então, a gente aqui, principalmente os estados mais longínquos do litoral, você não consegue consumir tanto cromo. A gente consegue consumir o cromo aqui através das sementes, né? Das castanhas, no caso, castanha do Pará, castanha de caju, né? Aqui, a gente tem a castanha de Baru, que também tem uma concentração de cromo. Então, é muito deficiente, gente. Não é todo dia que todo mundo come camarão, né? Vamos dizer assim, são os principais fungicos, né? Então, nós temos que vir a suplementar, né? Além do combate ao diabetes, como eu falei, que tem vários outros benefícios, ele também reduz os ácidos graxos no sangue, que é, no básico, o colesterol, né? Que é o colesterol total, que são vários tipos de colesterol, e principalmente o LDL, que é o mal colesterol, gente. O LDL é o colesterol que forma placas nas artérias e veias, tá? Por isso, né? Também, promove a perda de peso e aumento de massa muscular magra. Por quê? Como eu falei lá, o cromo, ele auxilia o organismo a estar utilizando a insulina de forma adequada, certo? O que acontece? O corpo, ele precisa de combustível para estar, né? Que, como diz, você está fazendo suas atividades, tá, pessoal? Pensem bem, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. O corpo utiliza, no normal nosso, ele precisa de carboidrato, certo? Para estar realizando as, como falar, as atividades rotineiras do dia, ok? Só que, na alimentação, a gente não come seu carboidrato, vem proteína e vem gordura. Gordura faz estoque, certo? Gordura só se perde, tá, com atividade física depois de 30 minutos. Por isso que a gente fala que tem que fazer caminhada, mínimo, 40 minutos dia, entendeu? 40 minutos dia, porque você começa a queimar gordura com 30 minutos, certo? Esses antecedentes, o que que é? Eu preciso de carboidrato. Por isso que eu falo que é muito importante fazer uma dieta balanceada com carboidrato. Porque se você não tem carboidrato e tem gordura, certo? O que que seu corpo vai queimar nesse período? Vai queimar o seu músculo, certo? Por isso que é muito importante comer carboidrato. Porque não adianta nada você perder músculo e ficar com gordura, né? Então, tem todo um quesito aí. Depois eu vou dar um treinamento específico só para perda de peso, para mostrar como é que é o mecanismo, tá? Então, voltando lá. Então, ele prevê o ganho de massa magra, né? Então, pode ser utilizado por pessoas que fazem academia, né? Musculação. Ele retarda o envelhecimento, né? Que ele tá todo ligado ao metabolismo. Aumenta a energia pelo fato de utilizar a glicose como fonte de energia. E diminui a vontade de comer doce, tá, pessoal? Esse é um dos principais motivos. Toda dieta de emagrecimento que eu conheço de endocrinologistas, ele coloca suplementação de picolinato de cromo, tá? Porque muita gente come. Doce que eu ponho aqui não é necessariamente doce, que é sorvete, chocolate, não. É carboidrato mesmo. É pão, arroz. Entra todos os tipos de carboidrato, certo? Então, ele diminui a vontade de comer doce. Isso aí já é legalzinho. Para dar uma emagrecida, tá? Porque muita gente engorda porque gosta de doce e não consegue largar de jeito nenhum. Olha o tanto que é fácil, gente. Modo de usar uma cápsula por dia. Acabou. Detalhe. Gente, não adianta tomar duas, três, quatro, não. É uma só, tá? Porque é aquela coisa. Se for demais também, o organismo absorve e vai ter... Às vezes absorve, às vezes joga fora. Nesse caso, vai absorver e vai dar danos. Certo? Então, por favor, só uma cápsula por dia. Vamos para o nosso próprio. Relaxa. Até o próprio nome já fala. Relaxado. Tranquilo. O Relaxa é uma cápsula à base de óleo de maracujá concentrado. Tá, pessoal? Qual funcionalidade do Relaxa? Combate ao estresse. O próprio nome já fala do produto. Como eu disse, ele é a base de óleo de maracujá concentrado, que possui compostos capazes de produzir, controlar a produção de serotipo, né? E provocar efeitos sedativos, mas sem afetar a lucidez e causar dependência. Gente, matou. Quem é acostumado a tomar Lexotan, Valium, esses remédios, os famosos barbitúricos ou remédios para dormir, gente, é que lá é um, principalmente, Rivotril, por favor, não consuma esse produto. Esse produto, ele dá lapso de memória, ele dá, como é que fala, demência com o passar do tempo, gente. Não é agora que vocês irão ver, vai ser mais na frente, porque a gente vai perdendo a nossa célula cerebrais. É normal, o envelhecimento vem, a gente vai envelhecendo e vai perdendo. O que acontece? Quem toma esses tipos de medicamento vai acelerar muito mais essa perda. Vem tudo que é doença de trato neurológico, né? Vamos dizer, neurológico e psiquiátrico, né? Porque você consumindo muito esses remédios, o que vai acontecer? Seu corpo vai só funcionar com aquele medicamento, certo? Fora os efeitos colaterais que são horríveis. Vem, ganha de peso ou perda de peso. Gente, perda de peso, nesse caso aqui, é perda de massa muscular, tá? Não é de gordura, não. Envelhecimento precoce. Esquecimento. Gente, é horrível. Você tá conversando, conversando, conversando e pá! Você esqueceu tudo, entendeu? É assim, aí você fala assim, nossa, não lembro do que eu tava falando. Então, quem toma esses medicamentos, sabe do que eu tô falando. Eu falo porque eu já tomei, gente. E nunca mais eu faço uso desses medicamentos. É muito ruim, né? Então, aqui você tem um produto natural, né? Que não vai afetar o seu raciocínio, a sua lucidez e não vai te causar dependência. Ele auxilia no combate do estresse, tá? Aquela pessoa que é muito irritada, tem uma irritabilidade muito grande, ela diminui. Ela auxilia também no tratamento e prevenção de ansiedade e depressão, que tudo é ligado, né? Estresse, ansiedade e depressão é muito parecido, né? É aquela coisa, se você tem um, você tem o outro. Os três não andam separados, né? Auxilia no combate da insônia, né? Pessoal, aquelas pessoas que tem uma, como falam, é muito agitada e tem uma insônia. Ele te dá, vamos dizer assim, ele te desliga lentamente. É muito bom, né? Além de diminuir as taxas de colesterol, tá, pessoal? Prevenção de alergia, quem tem muita dermatite, né? Ou fica, que eles falam que é o, que é o rush, que é a coceira, vamos dizer assim, vermelhidão na pele, tira, tá? Ele é muito bom. Além de atuar, né? Na ação aí contra os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce, tá? Esse produto, gente, é muito bom. Quem vai tomar ele vai ficar zen. Detalhe, duas cápsulas ao dia. Só que tem dois tipos de pessoas. Por exemplo, os irritados, que tem uma irritabilidade do dia. Toma essas duas cápsulas pela manhã, tá? Agora, aquelas pessoas que tem insônia, vai consumir essa cápsula em torno de seis horas da tarde. É só duas, gente. Do mesmo jeito que eu falei. Não pode, certo? Tomar mais que duas. O certo é duas. Então, o nosso relaxado é esse aí maravilhoso. Vamos pro próximo. O nosso querido Drinklax, muitos já conhecem, né? Vou falar brevemente por ele, que ainda a gente tem mais uma lista aí, né? Pra quem conhece. A nossa funcionalidade do nosso Drinklax é pra constipação intestinal. O famoso intestino preso. A base de fibras, né? Solúveis. No caso que a polidestrose é a fibra que nós usamos. Ele aumenta o transintestinal, né? Também diminui as taxas de triglicérides. Ele impede que... Porque a fibra, ela vai puxar todo... Toda... Vamos dizer... Porque o triglicérides, na verdade, é uma gordura que transforma em açúcar, se não me engano. Ou falei ao contrário. Estou perdido aqui agora. E, além de tudo, porque ele aumenta o transintestinal, ele propicia a formação da microbiota do intestino grosso. Gente, é muito importante ter essa microbiota, certo? Porque a gente tem muitos compostos que fazem mal pra nós. Que só as bactérias do intestino grosso é capaz de, vamos dizer, eliminá-las, certo? Essas, na verdade, são toxinas. E só essas bactérias que estão no trato do intestino grosso conseguem. Então, é importante a gente manter essa microbiota. Além de ter a nossa suplementação de vitamina A, C e H. Vitaminas que são aí, que a gente chama de antioxidantes, vitamina A, H. Muito importante pra beleza, né? A gente pode até falar que o Drink Lax é um nutracosmético, né? Facinho de preparar. Duas colheres de sopa em 200 ml de... Pode ser suco, né? Pode ser uma bebida base de soja, pode ser um suco natural de fruta, iogurte, leite ou água, né? Detalhe, gente. Somente duas porções por dia. Duas porções por dia você vai conseguir suplementar 80% das fibras necessárias. Detalhe muito importante que não tá aqui escrito. Tem que tomar água, tá, pessoal? Se não tomar água, não adianta. É igual eu falei, é fibra solúvel. Ela vai só, vamos dizer, dissolvilizar somente com água. Então, a água tem um papel fundamental aí. É? Vamos ver, gente, como é que tá. Deixa eu abrir o chat aqui pra vocês. Tá tudo ok? Vamos, chat. Abre pra mim. A gente dá um ok pra mim pra gente tá voando. Certo. Tá ok. Então, vamos lá. Vou fechar de novo o chat. Pra gente dar continuidade aí e abrir a tela cheia aqui pra vocês. Vamos lá. Abriu aqui, que deu um probleminha aqui no meu PC. Vamos dando continuidade. Vamos falar do nosso Strong Heart. Um pouquinho mais difícil, mas todo mundo vai familiarizar com ele, sabe? Porque ele é um produto que vai ser campeão de vendas. Tá, pessoal? O que é o Strong Heart? O que é que quer dizer? Um coração forte. Essa é a tradução do nome. O que é que ele vem a ser? Ele é o fitoesteróis em cápsula. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em fitoesterol, né? Conhece... Quer dizer, vamos falar do mundo, não. Porque esse produto, vamos dizer, esse composto, nem é o produto. Esse composto, entre aspas, ele é novo, né? Ele deve ter aí lá a sua casinha dos 20 anos. Mas não é muito falado, né? Quem já ouviu falar em Bessel? A Bessel, ela é uma margarina, que na verdade, margarina se chama alvarina, né? É um composto, na verdade, de gordura vegetal que tem adicionado fitoesterol. Hoje, também, a gente encontra no mercado iogurtes, eu não estou lembrada do nome aqui, com adição de fitoesterol. Mas todo mundo pergunta, o que é fitoesterol? O que é fitoesterol? Fitoesterol, na verdade, ele é um hormônio encontrado nos vegetais. E detalhe, não são todos vegetais, a maioria são leguminosas, tá certo? Ou grãos, a maioria. Então, o que é? É a funcionalidade do Strong Heart? É, a gente já falou no nome, o coração forte. É combater as doenças do coração. Esse é o principal funcionalidade, faz o que não sai, pessoal. Então, esses compostos, os fitoesteróis, eles promovem a redução do LDL, né? Que é um colesterol ruim no sangue, ajudando no tratamento de pessoas, né? Ou pacientes com doenças cardiovasculares, né? Como é que funciona esse mecanismo? O fitoesterol, quando a gente ingere ele, ele é quebrado, né? E inserido nas micelas, impedindo a entrada do colesterol, certo? Então, ele impede parcialmente, gente, não é total, tá? A gente não ainda, não achou esse milagre ainda. Então, ele inibe parcialmente a absorção do colesterol. Por quê? Porque ele desloca ele pra fora da célula. Ele não entra dentro da célula, tá, gente? Quando eu falo micela, é dentro da célula, né? Esse colesterol não é absorvido pelo nosso organismo. Ele é eliminado junto com as fezes e junto com o fitoesterol, tá? Porque o fitoesterol, ele não é, ele é pouco absorvido pelo nosso organismo. Porque ele tem uma função, assim, o aspecto químico dele assemelha muito ao colesterol. Então, ele é eliminado com aquele colesterol ruim que você iria consumir. Então, o que que acontece? Isso abaixa os níveis de colesterol, principalmente LDL. LDL é o colesterol, né? Que eu te falei, que é a gordura que forma as placas, né? Dentro das artérias e veias. Que é a famosa doença arteriosclerose, né? É o entupimento. Aí vai, entope a veia, o que que tem que fazer? Catecterismo, né? Procedimento muito ruim de se fazer. Quem já fez, sabe do que eu tô falando, né? É não tão agressivo do que você precisar fazer ponte de safena, né? Porque aí você já perdeu praticamente a artéria ou a veia, né? Do seu coração aí, quando precisa fazer uma ponte. Então, pra aqueles que já têm doenças, né? Vamos dizer, colesterol na família, doenças cardiovasculares, melhor prevenção é ingestão de fitosterol. Por quê? Detalhe, né? Como eu falei, além disso, o que que acontece? O LDL, igual eu falei, ele é responsável pela arteriosclerose. Além da arteriosclerose, ele também, o LDL, né? Provoca o entupimento das veias do cérebro. Provocando o quê? O acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC. Olha o tanto de coisa que um produto vai te prevenir, certo? É muito, assim, é extraordinário a benfeitoria desse produto, certo? Igual eu tava falando, na alimentação, gente, não vai conseguir, não vai conseguir essa quantidade, certo? O certo, eu não coloquei aqui, porque tá bem breve nossa apresentação, mas a quantidade de ingestão de fitosterol é de 2 gramas dia, certo? Na alimentação, pra vocês terem ideia, você não consegue. Por quê? No óleo de soja, que a gente encontra fitosterol, você consegue 327 miligramas. É quase um sexto do que você precisa, pra você ver, um sexto. Só que é 327 miligramas em 100 gramas de óleo, gente. É muito óleo, entendeu? E a gente não pode consumir tanto óleo, porque óleo é calórico, certo? Tem esse detalhe basiquinho. Outro produto que tem fitosterol na alimentação, óleo de milho, né? 968 miligramas por 100 gramas. Então, assim, é muito pouco, certo? Você vai resolver esse problema com duas cápsulas por dia, super tranquilo. Além do fitosterol combater o LDL, ele também tem um outro composto, que é o beta-cistosterol, que previne o câncer de mama de próstata de colo. E é comprovado, tá, gente? Previne mesmo. Um outro produto que nós temos, que tem o beta-cistosterol, é o óleo de abacate, que é o abacate oil. Tá, pessoal? Ó, esse treinamento hoje tá bem assim... Eu tô pincelando por cima, porque se a gente for falar de cada produto aqui, eu vou estourar meu tempo e não vai ter tempo pra pergunta. Tá, então vamos passar pro próximo, bladder. Bladder. Bladder, em inglês, quer dizer bexiga, né? Na verdade, o bladder é um suplemento de vitamina, né? Que tem vitamina A, C, zinco e a base de cranberry. Quem já falou em cranberry, já viu falar? Cranberry, né, é o primo do goji berry. Na verdade, é mesmo. Ela é uma berry, berry. Berry é uma frutinha, né? Ela é muito consumida nos Estados Unidos e tá chegando aqui agora. As plantações cranberry, localizadas no Chile, né? O cranberry, todo cranberry que vem pra nós, por enquanto, é americano, tá, gente? É um produto implantado, tá? A gente faz produtos com altíssima qualidade. Eu que aprovo tudo que vai entrar. Então, assim, eu faço como se fosse pra mim, tá? Então, qual que é a funcionalidade do bladder? Combate as infecções do trato urinário. Mulheres. Atentem a essa, a esse produto, a esse treinamento. Quem tem infecção urinária de repetição, gente? A maioria é mulher. Homem tem aqui, não tem tanto. Como diz? A solução tá aqui. O bladder, ele combate essa infecção de repetição, a famosa cistite, né? Aquela dor, aquela que a gente faz, que queima na hora de fazer o xixi. É muito ruim, né? O cranberry, ele impede a aderência da bactéria E. coli, que é responsável pela cistite, de aderir no interior da bexiga, certo? Por quê? Porque ele tem um composto que chama proantocianidina. Nome difícil de falar, né? Eu vou falar mais devagarzinho. Proantocianidina. Essa, esse composto, certo? É mais potente que a vitamina E. E tem 80% de chance de inibir essa bactéria E. coli na bexiga. Além disso, ele também inibe a H. pylori de fixar também na mucosa do estômago. Gente, a H. pylori é uma bactéria que dá, que é responsável, né? Na maioria das vezes, pela gastrite, certo? Então, se você não tem H. pylori, você tem um sistema digestório melhor, né? Que você vai estar combatendo aí gastrites e úlceras, né? Então, ó, já melhorou. Além do trato urinário, o trato digestivo. Quer mais? Reduz os níveis de colesterol. E, consequentemente, melhorou o sistema cardiovascular, né? Quero falar uma coisa importantíssima pra quem tem diabetes, que machuca. Às vezes, a cicatrização é ruim. Ou pessoas mesmo que têm a cicatrização ruim, ele acelera a cicatrização, tá? Porque tem alta concentração de antioxidantes, né? Igual eu falei. Além da antocianidina, a gente tem a proantocianidina. São dois compostos que são anti-inflamatórios. Ele inibe a atividade inflamatória no organismo, certo? Detalhe, gente. Lembra da celulite? A celulite nada mais é do que um processo inflamatório, ó. Pode ser uma saída também. Daquelas, ó, pessoas que não podem tomar o Slim Fit porque tem cafeína, toma agora, né? O nosso bladder. A celulite dá uma melhorada bastante. Melhora bem. Outro detalhe que acontece é viscares, formação de placa bacteriana na boca, fortalece os dentes adjetivos e combate o mau hálito. Tá, gente? Ela aí é muito boa pra esses sintomas aí. Às vezes, a gente não tem coragem de falar, né? A pessoa tá com o mau hálito e eu falo, olha, sou um bladder. Toma um bladder pra você ver o quanto que é bom. Né? A gente tem que dizer assim. Antioxidante. Por que que ele é antioxidante? Porque ele firma a pele. Por quê? Porque ele tem uma alta concentração de vitamina C. Que a vitamina C, na verdade, ela vai entrar aí como um acelerador da produção de colágeno, tá? Colágeno, sem vitamina C, não funciona, tá, pessoal? Olha só, todos esses benefícios em duas cápsulas do dia. Simples assim. Muito bom. Ah, quem não conhece? Right Now. Right Now a gente lançou ele no Evolution. Ei, gente, Evolution tem em julho. Lançamentos. Olha, a gente tá lançando agora, estamos em abril. E em julho já tem mais lançamento. Quer uma empresa que faz duas vezes o lançamento no ano? Duas nada, né, gente? Três, é porque a gente não pode falar. Então, é assim. Não existe. Então, bora lá. Pra que que é nosso Right Now? Combate ao desânimo, gente. Desânimo em tudo, vamos dizer assim, né? Exclusivo. Exclusivo. Não tem nenhum igual. Complexo de vitaminas e minerais. O que que ele faz? Ele acelera o raciocínio, porque ele aumenta as atividades cognitivas do cérebro. Reduz aquele cansaço mental. Quem estuda muito, tá, pessoal? Trabalha muito com números, né? Precisa de... Ou trabalha com atenção. Esse produto é muito bom. Ele te tira aquela sensação que você está, como dizem, a mente cansada. Ele é muito bom. Ele te deixa em alerta. Muito bom mesmo. Ele tira aquele, vamos dizer, aqueles esquecimentos repentinos que a gente tem, né? O raciocínio fica muito mais rápido. Quem mexe com o número é uma beleza. Quem está estudando para o vestibular, também é muito bom. Essa parte, os homens que gostam, né? Estimulante sexual natural para ambos os sexos. Mulherada. Right Now também é para mulher, tá? Não vou dar muita ênfase nele aqui, porque a maioria conhece o produto e sabe que é maravilhoso. Detalhe importantíssimo. Por favor, não falem que o Right Now é Viagra. Não funciona como Viagra, tá, gente? Ele tem que ser um uso quantíno para estar melhorando o desempenho sexual. O Viagra, não. Você toma e funciona, vamos dizer assim. E só serve para homem, tá, gente? Viagra é só para homem. Mulher ainda não tem o Viagra feminino. Não conhece, não li ainda sobre ele. Então, não posso falar nada. Duas cápsulas do dia. Está tudo ok. Mente legal, né? Vamos lá. Se não me engano, acabamos, né? Áfimos aí, vivo o nosso bem-estar. Eu vou tirar a nossa tela cheia. Tá bom?